Santanenses, nós viemos até a Secretaria Municipal de Educação para conversar com o secretário Júnior a respeito de denúncias do Ministério Público de Contas de Alagoas, que acusa a Prefeitura de Santana de Ipanema e mais outras 21 de descumprirem o Plano Nacional de Educação. Esse Plano Nacional de Educação tem vários itens que mantêm a qualidade dos alunos. Tem a merenda, tem o plano de professores, tem transporte e a Prefeitura de Santana de Ipanema foi acusada de descumprir as normas do Plano Nacional de Educação. Resultado, pode ficar sem receber recursos da merenda escolar, como ficou em 2020 durante seis meses e outras atitudes até o afastamento da prefeita, se assim a Câmara Municipal quisesse. É importante que o presidente do Tribunal de Contas de Alagoas, Otávio Lessa, aceitou a denúncia do Ministério Público de Contas e durante a nossa gravação, um elemento mal educado passou de frente à nossa Câmara em alta velocidade, causando até risco para o nosso cinegrafista e para a minha pessoa. Depois de investigadas as denúncias pelo Ministério Público de Contas, detectou várias irregularidades na educação em Santana de Ipanema, principalmente no PME. Então vale agora aguardar a decisão final do Ministério Público até pelo afastamento da prefeita de Santana de Ipanema, caso todas essas denúncias venham a ser gravíssimas. Nós tentamos conversar com o secretário de educação, ele não se encontra aqui, está em outra reunião, em outro local, mas a resposta está aí. O Ministério Público de Contas acusa a Prefeitura de Santana de não cumprir metas e pode levar à cassação da prefeita. O Ministério Público de Contas acusa a Prefeitura de Santana de Ipanema,